Olá galera do canal hashtag video show tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal queremos pedir a participação de todos vocês já cheguei deixando seu like se você ainda não é inscrito em nosso canal aproveita o momento agora deixa sua inscrição e ativa o sininho das notificações viemos aqui falar sobre o caso da Lucilene este caso terrível né um caso em que nem as autoridades competentes têm conseguido elucidar o caso é impressionante a incompetência né é do policiamento da cidade onde não traz nenhuma notícia para a família Ferrari é gente e há uma preocupação muito grande por parte da Márcia isso também envolve toda a família porque a Márcia está preocupada que seja arquivado o caso né como todos sabem o caso sendo arquivado caso é esquecido então arquivou não teve mais jeito e o sofrimento vai continuar para o resto da vida mas Márcia é uma mulher de vigor então ela está correndo atrás lutando e ela manda uma baita de uma mensagem para todos inclusive para a justiça né que a justiça possa ver esta mensagem em que a Márcia já manda uma mensagem um recado e não quer saber olha só o que a Márcia falou quem disse que vai ser arquivado o caso da Lucilene a justiça ainda não foi feita eu ainda estou bem viva aqui eita baita de uma mensagem a Márcia dizendo que está viva e não vai desistir não vai deixar que esse caso seja arquivado e jogado no esquecimento então a Márcia diz eu ainda estou viva enquanto eu estiver viva ninguém vai arquivar o caso da minha irmã e eu vou lutar até o fim aí ela continua dizendo eu ainda estou viva e a família e a população mesmo que eu virei mesmo que eu virei né ela quis dizer ela colocou errado aqui a pronúncia mas ela quis dizer mesmo que eu vire o mundo de cabeça para baixo vou achar a Lúcia onde quer que ela esteja eu prometi a minha mãe e prometi a Lúcia a justiça será feita ela joga uma imagem uma foto da Lúcia e uma baita de uma foto né a Lúcia é arrumada é com um olhar sereno e é de doer o coração né ver essa imagem e saber que essa pessoa aí como todos dizem ser uma pessoa maravilhosa sumiu deram um sumiço nela e até o momento não sabe do seu paradeiro a Márcia joga tudo aí e mostra que está viva e bem viva para lutar por sua irmã para que a justiça seja feita e os principais suspeitos e os principais as principais pessoas que fizeram esta maldade com ela sejam todos punidos né como se deve ser tá bom pessoal então é é é muito triste trazer um noticiário como esse mas é a realidade então se você tem uma opinião formada deixe aqui embaixo nos comentários tá certo não esqueça de deixar o seu like fiquem com Deus e até as próximas informações tchau